Desejo a voz Desejo a voz Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e lemanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui na Smu Escola de Música E eu vim trazer o cover de Meu Abrigo, do Melim, que vocês tanto me pediram E eu queria falar pra vocês se inscreverem no canal deles, tá bom? O Smuvlog e também seguirem eles no Insta, tá? Porque vai estar saindo cover meu direto Então não percam, tá? Vão lá no canal deles e se inscrevam E é isso, muito obrigada por assistir Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!